da oposição. ...direitos de professores para economizar 20 bilhões de reais ao longo de 10 anos e dar de presente para os ruralistas 83 bilhões de reais. Então o apelo que a oposição faz é que os colegas, independente de como tenham votado no texto principal, votem sim a esse destaque para fazer um mínimo de justiça aos professores. Aliás, até em homenagem ao presidente da casa que agora há pouco falava da importância de se valorizar os professores para melhorar a educação no Brasil. Essa é a oportunidade de fazer isso. Por isso a oposição orienta o voto sim, presidente.